Bom dia galera do YouTube. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a minha gaiola ou caixa para secagem de carne, fazer carne de sol e o material aqui que foi utilizado, madeira, praticamente é tudo de madeira que eu tenho aqui no meu sítio que estava aí parada, sobras etc, com exceção da dobradiça, parafuso, puxador, os poleirinhos aqui para apoiar a carne, para pendurar a carne e a tela, o resto é tudo utilizado, o que eu tinha aqui mesmo para fazer. Como primeiro, galera, olha, não ficou lá muito bonita, mas vou botar a carne aqui e vamos ver como é que funciona, mas o acabamento ainda deixou um pouquinho a desejar, como é material reaproveitado, você não consegue dar um acabamento 100%, né? Valeu? Então tá aí. os ganchinhos eu fiz de arame galvanizado, ok? Abraço galera. Ah, quem quiser as medidas é só deixar o comentário aí, ok? Abraço.